Limpa seus pulmões e pare de tossir. Receita natural para limpar os pulmões e parar de tossir. Hoje vou te ensinar um xarope natural para limpar os pulmões, limpar secreções e os brônquios. Essa receita contém ingredientes simples que provavelmente você já tem aí na sua casa. Sabe aquela tosse irritante que parece que não tem jeito? Ou aquela bronquite? Você pode relaxar, que existe essa receita natural para te ajudar. Vamos precisar de amassar uma banana. Aproveite esse momento e me diz se na sua cidade está fazendo muito frio. Aqui em Minas Gerais está sim, muito frio, congelando. Pessoal, não deixe de interagir aqui na página, para você estar sempre recebendo os vídeos novos. Deixa aqui abaixo qual o nome da sua cidade, de onde você está me assistindo. Eu me chamo Adriana e falo aqui da cidade de Laranjal, Minas Gerais. Depois de amassar bem a banana, vou adicionar dentro de um copo. Para em seguida adicionar 200 ml de água fervendo. Depois de colocar a água, é necessário deixar descansar por 15 minutos. E depois de descansar 15 minutos, vamos precisar coar essa bebida. Vamos coar bem. Não iremos precisar usar essa parte sólida da banana, somente o líquido. Para esse vídeo alcançar mais pessoas, deixa aqui a sua curtida. Isso nos ajuda demais. Depois de coar bem, passe para um copo. A nossa bebida já estará pronta para uso. Tem pessoas que gostam de beber assim, sem adoçar. Mas se você quiser potencializar ainda mais essa bebida, adicione uma colher de sopa de mel. Além de deixar mais docinho a bebida, o mel vai ajudar ainda mais no seu resfriado. A banana pessoal é ótima para tosse. Em poucos minutos você sentirá aquele alívio. A banana é rica em vitamina B6, potássio, ferro. Tome um copo desse pela manhã e você vai se surpreender com os benefícios que sentirá em poucos minutos. Esse remédio natural vai limpar os seus pulmões, aliviar a bronquite e vai aumentar a sua imunidade. Se você gostou dessa dica, compartilhe com todos os seus amigos, que com certeza você estará levando saúde para eles. Eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.